Bom dia, Faces, bem-vindos a um novo vídeo. Ah, eu não sei se alguém ainda está por aqui no meu canal. Eu não apareço aqui faz, sei lá, 4 meses, 6 meses, não sei. Foi um período um pouco conturbado na minha vida, esse primeiro semestre de 2022. Oi, meu nome é Isabela Canani, eu sou de Porto Alegre, RS, eu tenho 25 anos, eu estou estudando teatro musical na Coreia do Sul pela bolsa GKS, anteriormente conhecida como KGSP. E é sobre isso que eu vou falar hoje, porque muitos meses atrás eu postei uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando se vocês tinham dúvidas sobre o GKS, porque eu sei que muita gente acabou me seguindo por causa disso, né? Então vamos ver se eu consigo ajudar um pouquinho vocês, respondendo as dúvidas de vocês. Ah, eu estou falando aqui da minha perspectiva da GKS graduação, tá? A bolsa tem aplicação pela embaixada e pela universidade eu fiz pela embaixada, Então tudo que eu vou falar aqui é da minha perspectiva de graduanda, de quem fez o processo pela embaixada. Terminei meu quinto semestre de teatro musical, essa é a minha perspectiva, tá? Tipo, eu converso com outras pessoas que passaram na bolsa, os processos foram muito diferentes, as entrevistas foram muito diferentes. Então é apenas uma perspectiva, a minha perspectiva, mas muitas coisas podem acontecer. Só pra eu dar um pouquinho mais de detalhes sobre a bolsa, a bolsa é uma bolsa do governo coreano, então quem consegue essa bolsa, os estudos são pagos pelo governo coreano, então tu não paga nada de mensalidade, nada. Eles cobrem passagem de avião quando tu vem pra Coreia e quando tu vai pro Brasil depois que se formar. E eles também te pagam uma mesada, todo mês eles te dão em torno de 770 dólares Pra tu se sustentar aqui, daí tu usa esse dinheiro pra comida, pra transporte, pra comprar alívio, pra aula, pra lazer. O interesse por ela tem crescido muito nos últimos anos por causa da cultura coreana que tem se espalhado mais e mais pelo mundo afora, né? Mas assim, se tu não tentar, tu não vai conseguir, se tu tentar, tu pode conseguir ou não, mas tenha em mente que é competitivo, é difícil. É um número bem pequeno de bolsa que eles dão, tipo, no meu ano, pra graduação, passaram 5 pessoas comigo, né? Eu e mais 4, se eu não me engano. E no ano seguinte passou 3 pessoas e ano passado passou 2 pessoas. Então, assim, é um número bem pequeno de bolsas. Muitas pessoas são desclassificadas por não seguirem as regras das documentações, porque tem umas regras muito específicas, tipo Tem que numerar no canto direito em cima e escrever o nome do documento. Ou tem que colocar em um envelope e depois colocar em outro envelope, assim. Tem regras muito específicas. Se tu não seguir, eles já te cortam. A lista de documentos que eles pedem está toda disponível no edital. O edital vocês vão encontrar no site Study in Korea. E a parte de ler o edital e entender o edital já é uma parte do processo, entendeu? Então eu não posso, nem quero dar tudo mastigadinho pra vocês. Porque é muita coisa. Então peguem o último edital que saiu e leiam com muita atenção. Vai estar tudo explicado lá. Tudo, tudo, tudo que vocês precisam vai estar explicado lá. Se tiver que ler 50 vezes pra entender, leiam 50 vezes. Quanto tempo você demorou pra arrumar todos os documentos? É uma pergunta difícil pra eu responder porque eu me escrevi várias vezes, então eu fui fazendo ao longo de muito tempo todas as coisas que eu precisava, né? Mas, assim, tradução juramentada demora. Escrever sobre ti mesmo demora. Conseguir carta de recomendação pode demorar. Não espera o edital desse ano abrir pra tu começar a se preparar. Tem que pegar o último edital que saiu, estudar, já começar a organizar tudo pra quando sair o edital desse ano, tu já ter quase tudo praticamente pronto. Eu diria assim, uns seis meses. Pega seis meses pra conseguir arrumar tudo com calma, sabe? A GKS pra undergraduate, que é a graduação, né? As inscrições abrem no fim de agosto ou início de setembro, todos os anos, tá? E a GKS pra pós-graduação, mestrado, doutorado, abre em fevereiro de cada ano. A primeira coisa que eles vão olhar é ver tua média do ensino médio. Se tu não tiver a média que eles pedem, que eles pedem uma média mínima 8, GPA 8, numa escala de 10, eles já te cortam. Não interessa. Se tu for a melhor pessoa do mundo, se tu não tiver média 8 pra cima no ensino médio, eles já te cortam. Não é média de cada matéria, sabe? Mas é a média geral do ensino médio. Então, muita gente acaba sendo desclassificada por isso. E aí, das pessoas que não foram desclassificadas por erro de documentação, eles escolhem algumas pessoas pra entrevista com a embaixada, por Skype. E, nessa entrevista, eles fazem as perguntas e tal, querem te conhecer melhor. E aí, dessas pessoas da entrevista, eles escolhem um pequeno número de pessoas pra passar pra segunda fase. A segunda fase é a fase do NIAID, que é o órgão do governo coreano. Essa parte, a segunda fase, assim, é muito... Porque tu não tem que fazer simplesmente nada. É só a embaixada enviar teus documentos pro órgão do governo coreano. Eles olham e veem se te querem ou não. E aí, se tu passar na segunda fase, tu vai pra terceira fase, que é a das universidades. Então, as universidades que tu escolheu, que tu vai se inscrever pra três universidades, essa daí, as três universidades vão olhar tua documentação e escolher. E ver se elas te querem ou não. Aí, eu não me lembro se isso é na segunda fase ou na terceira. Eu acho que é na terceira. Que eles também pedem pra tu fazer um monte de exame médico pra ver se tua saúde tá ok. Exame de urina, exame de fezes, exame de sangue. Também pediram raio-x do pulmão ou alguma coisa assim, não me lembro. E aí, eu tive que ir em vários médicos, porque eles têm uma tabela ali, né, pros médicos preencherem. A visão dela tá ok. Sei lá, a garganta dela tá ok. O pulmão dela tá ok. Braços e pernas tão ok. Então, eu fui em um monte de médico pra eles me examinarem e darem um... Dizendo que eu tava ok. Vou fazer um pequeno resumo de como foi o meu processo. Em 2016, eu descobri que existia essa bolsa do governo coreano, né, só que eu descobri muito em cima da hora. No caso, meu pai descobriu pelo rádio e me avisou. Só que já tava, assim, quase acabando o tempo de se inscrever. Daí, eu organizei tudo muito correndo, assim, todos os documentos correndo. Certamente, eu fiz alguma coisa errada no processo. Não passei, ok. Ah, em 2018, eu tentei uma outra bolsa de estudos da K-Arts. Não passei. Em 2019, eu tentei de novo a bolsa da K-Arts. Não passei. E aí, eu já queria desistir de tudo, né. Vou tentar entrar pra K-Arts também. Você poderia falar um pouco mais dessa experiência? A minha experiência com a K-Arts, eu nem me lembro, assim, porque, assim, foi tão... Foi tão decepcionante que eu acho que eu apaguei tudo da minha memória. Eu não lembro. Eu não lembro o que eu tinha que mandar. Eu não lembro o que eu fiz. Eu não lembro de nada. E eu já tava, assim, por aqui, de nunca passar em nada, sabe? Ai, meu Deus. Ninguém me quer, ninguém me quer. E eu não ia me inscrever pra GKS. Eu já tinha desistido. A minha amiga falou assim. Isabela, se inscreve pra GKS uma última vez, sabe? Porque eu já tenho todos os documentos, praticamente todos, prontos, né? Se inscreve mais uma vez, se não der, não deu parte pra próxima. Mas, assim, uma última vez. Aí eu... Tá bom. Aí eu preparei os documentos, não falei pra ninguém que eu tava me inscrevendo. Só essa minha amiga, Bianca. Só ela tava sabendo que eu tava me inscrevendo. Aí me inscrevi, assim, me esqueci que tinha me inscrito. Teve um dia, eu recebi um e-mail da embaixada, dizendo, você foi convidado para a entrevista da bolsa. E eu fiquei... Hold up. Hold up. Então, na semana seguinte, teve a entrevista com a embaixada da Coreia no Brasil. Por Skype. A entrevista com a embaixada, ela é feita totalmente em inglês. Ou, se tu souber coreano, eles fazem metade em inglês, metade em coreano. Segunda fase, não tem entrevista. Terceira fase, pode ter entrevista ou não. Depende da universidade que tu se inscreveu. O que é importante na hora da entrevista. Eu sempre digo que é como se fosse uma entrevista de emprego, sabe? Eles perguntam coisas, tipo, tuas qualidades, teus defeitos. Ai, o que que tu faz quando tu tá numa situação muito difícil? Ai, como que tu funciona, assim, trabalhando com outras pessoas? Ou tu prefere trabalhar sozinha? Pra se preparar, eu acho que tu tem que preparar várias possíveis perguntas de entrevista de emprego, né? Tipo, essas coisas mais gerais. Eles vão te perguntar 100% qual é a tua relação com a Coreia. Por que que tu quer a Coreia? E por que que tu quer esse curso em específico? Então, isso também tu vai ter que preparar uma resposta. Tu tem que mostrar teu charme, teu potencial. Verdade que avaliou até seu jeito de se vestir e comunicar? Não sei. É bem possível que sim, porque, assim, a primeira impressão é uma coisa muito importante, né? Eu lembro que eu pensei, ah, o que que eu vou usar pra entrevista? E aí eu lembrei que a cor azul é uma cor que acalma as pessoas. Então eu pensei, eu vou usar azul, porque eles vão ficar calminhos e vão ter uma boa impressão de mim. Mas, assim, achei que tinha, que já era pra mim. Eu tava assim, aham, aham, fazendo a entrevista, assim. Quando a gente desligou, assim, a chamada de vídeo com a embaixada, eu comecei a chorar. Eu, aham, eu não vou passar, não vou passar. E aí, uns dias ou umas semanas depois, eu recebi uma mensagem de um aluno meu. Bela, parabéns por ter passado na bolsa. E eu fiquei... Hã? Aí ele, ah, olha a página do Facebook da embaixada. Aí eu fui lá e tava ali. Pré-selecionados para a bolsa GKS. Não sei quem, não sei quem, não sei quem. Isabela. E isso era o resultado da primeira fase, né? Então, depois que eu passei na primeira fase, eu contei pra minha família. E depois teve a segunda fase, a terceira fase. E eu fui contando aos poucos pras pessoas, né? Porque se tu não... Se tu passa na primeira fase e não passa na segunda, já era. Se não passa na terceira, já era. Então eu queria, assim, ter certeza que eu tinha conseguido mesmo antes de falar pras pessoas. Com a universidade, só uma delas fez entrevista comigo. Que foi a Han Yang, que eu tinha me inscrito pro curso de dança. Mesma coisa. Como se fosse uma entrevista de emprego, só que muito focada, assim, pro teu curso, né? Tipo, eu tava me inscrevendo pra dança, então eles perguntaram muitas coisas relacionadas à dança. As faculdades de artes, elas têm, assim, esse diferencial que, às vezes, elas pedem portfólio. A faculdade que eu me inscrevi de dança, né? Me pediu meu portfólio. Eu mandei vídeos de dança meu. Então, se tu se inscrever pra alguma universidade de artes, talvez eles peçam um portfólio. Daí tu manda teu trabalho. Mas não é também todo lugar que pede, não. Acabei passando pra universidade que eu queria, que é a que eu tô agora, que é a TKU. Eu vim pra Coreia pra estudar em fevereiro de 2020, bem quando começou a pandemia. Foi complicado. Mas, enfim, o primeiro ano da bolsa é de curso de coreano. E nesse primeiro ano, tu é obrigado a morar no dormitório. Depois, a partir do teu primeiro ano de faculdade, né? De graduação de fato, tu pode morar fora do dormitório se tu quiser. Mas aí tu que vai ter que se virar, de encontrar um lugar, sabe? Tu que vai ter que se virar. Ah, uma coisa pra salientar. Se no momento da inscrição, tu mandar o certificado que tu fez a prova de proficiência em coreano e tu recebeu o nível 5 ou 6, tu vai pular o meu ano de coreano, né? De aprender coreano. E vai entrar direto na faculdade. Que foi o que aconteceu comigo. Que eu entrei direto pra faculdade. Essa foi a minha história. Ficou muito longo. Mas era pra ser um resumo, mas ficou muito longo. E aí eu vou responder as perguntas de vocês. Então pra mim falta um ano e meio pra me formar agora. E aí? A GKS tem uma fama, um estereótipo, assim. As pessoas acreditam que GKS só passa quem se inscreve pra exatas. Não é o caso. Eu tô fazendo teatro musical e eu passei. Então assim, tem que se inscrever porque tu quer. Porque tu realmente quer, né? As passagens e as férias a bolsa também cobre? Não. As únicas passagens de avião que a bolsa te dá É quando tu passa na bolsa. Então tu vem do Brasil pra Coreia. Eles te dão essa passagem. E depois que tu se forma. Se tu resolver voltar pro Brasil. Eles te dão uma passagem da Coreia pro Brasil. Mas se tu quiser ir nas férias visitar o Brasil. Ou visitar outro país. Eles não te dão esse valor. Quais você acha que são as melhores extracurriculares Pra quem já saiu do ensino médio? Eu acho que trabalho voluntário é uma coisa que conta bastante. Eu acho que é um diferencial. Então eu super indicaria fazer trabalho voluntário. A bolsa para a pós-graduação é mais concorrida do que a graduação? Ou ao contrário? É complicado essa pergunta. Eu não tenho os dados oficiais, né? Pra dizer. Primeiro, a bolsa pra graduação tem menos vagas. Como eu disse. Entre duas pessoas. As cinco pessoas vão ser escolhidas. Por ano. E eu sei que a bolsa de pós-graduação tem mais vagas. Eu não sei se é tipo 10 vagas. Alguma coisa. É um pouquinho mais. Então nesse sentido. Talvez a graduação seja mais concorrida. Porque tem menos vagas. Pra pós-graduação, eu acho que ela é mais concorrida no sentido de que tem muita gente muito boa. Qual o nível de fluência necessário para estudar na Coreia? Na hora de se inscrever na bolsa, tu não precisa ter... Não precisa saber coreano. Era óbvio. Se tu souber coreano, isso vai te dar uma vantagem sim. Então eu recomendo já estudar coreano antes. Eu acredito que eu só passei porque eu tinha topic five. Agora, pra estudar, depende do curso. Porque tem cursos que são totalmente inglês. E tem cursos que são praticamente todos em coreano. Mas eu acho que quanto mais tu souber, melhor. Não só pela faculdade em si mesmo, mas pra conseguir viver e se virar sem precisar usar inglês, sabe? Eu acho que não é obrigatório apresentar a prova de proficiência de inglês. Mas tu vai ter que saber inglês, porque a entrevista vai ser feita em inglês. Você tem alguma dica para escrever as redações, principalmente o study plan? Eu sempre dou as mesmas dicas. A minha dica é, seja honesto. Não faça algo muito genérico, que tipo, qualquer um possa ter escrito, sabe? Fazer uma redação pessoal, é muito importante. E eu sempre digo, tentem fazer os avaliadores sentirem alguma coisa. Eles vão ler muitas cartas. O jeito que humanos se comunicam, como é que tu cria relações com as outras pessoas? É por meio de kongam. Que eu esqueci, qual é a palavra pra isso em português. Quando alguém te faz sentir alguma coisa, tu vai lembrar dessa pessoa. Se tu não fizer a pessoa sentir nada, ela não vai lembrar de ti. Então eu sempre indico, façam eles rirem ou se emocionarem com alguma história de superação, alguma coisa assim. E sempre salientar os pontos que eles sempre pedem. Por que de todos os países do mundo, a Coreia, e por que de todos os cursos do mundo, esse curso. Como juntar coragem pra pedir carta de recomendação quando nem você saberia se recomendar. Mas isso é uma questão de autoestima, sabe? Muitas vezes um amigo teu, ou assim, no caso de carta de recomendação, um professor teu, vai conseguir falar coisas bonitas e legais de ti muito melhor do que tu conseguiria falar de ti mesmo, sabe? Pensa em alguém que assim, te conheça minimamente bem, que tenha passado o tempo contigo, entenda como tu funciona na escola, num ambiente assim, de estudos, que saiba, que poderia assim, colocar assim, tuas qualidades no papel. Vai na cara de pau e diz assim, ó professor, vou me inscrever pra isso, preciso de uma carta de recomendação. O dinheiro da bolsa consegue pagar todas as despesas? Fica um pouquinho apertadinho no final do mês, tem que controlar bem os gastos. Assim, não é pouco dinheiro, mas não é muito dinheiro. O que seria um diferencial pra conseguir a bolsa? Coreano avançado, ter ganhado algum tipo de prêmio na área que tu quer estudar, vai ser um diferencial. Ter um GPA, né, uma média muito boa, vai ser um diferencial. Qual era a sua média de notas global quando você passou? Minha média do ensino médio, eu tive muita sorte, mais sorte que juízo, porque eu bati bem na trave, era tipo 8.1. Passei raspando. No que focar enquanto escrever o study plan? Assim, eu não tenho como dar uma resposta certa, porque eu fiz uma coisa um pouco mais genérica, eu não coloquei tipo, primeiro semestre eu vou fazer isso, segundo semestre eu vou fazer isso, terceiro semestre eu vou fazer isso. Eu coloquei um pouco mais geral, mas eu conheço gente que passou, que escreveu bem detalhado, tipo, vou fazer isso, 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 nesse semestre, nessa época, blá blá blá. Então não tem uma resposta certa, mas assim, tem que mostrar assim, o que que tu pretende fazer na universidade, fora dela também, se tu pretende, sei lá, fazer cursos extras, se tu pretende participar de algum clube na universidade, então não só as aulas obrigatórias, mas tem que mostrar também que tu quer ainda continuar se envolvendo com a cultura coreana, com a língua coreana, com a língua inglesa. No edital, o TOFA é opcional, mas se realmente eu não enviar, minha chance diminui. Tudo que tu enviar pode ser um adicional pra ti, pode ser uma coisa que vai te diferenciar dos outros. Envie em tudo que vocês acham que pode ser relevante para o processo. Como funciona a escolha das cidades? A cidade que tu vai fazer teu curso depende da universidade, né, então na hora tu vai escolher qual universidade tu quer pra fazer teu curso da graduação, né, ou da pós. Se a tua universidade da graduação for em Seul, na capital, o teu ano de coreano não vai ser em Seul, vai ser em outro lugar. Se tua faculdade da graduação for em outro lugar que não é a capital, provavelmente teu curso de coreano vai ser na capital, então eles fazem esse negócio pra tu não ficar só na capital ou só fora da capital. Quais documentos precisa traduzir? Tudo que não estiver originalmente em inglês ou coreano, tu vai ter que traduzir como tradução juramentada, então tu não pode pegar e mandar só em português, ou tu não pode... E tu traduzir? Não, tem que ser um tradutor juramentado, que é um tradutor oficial com uma licença para traduzir. Gasta muito com todo o processo, sim. O mais difícil, sim, é a tradução juramentada porque é caro. É caro. É verdade, essa é uma pergunta boa, é verdade que se tu tirar notas mais altas no topic, o dinheiro que tu recebe do governo aumenta? Sim! Atualmente, pra graduação, o valor mensal que tu recebe é 900 mil won. Porém, se tu tiver feito a prova de proficiência em coreano e tu tiver atingido um nível alto, que é o nível 5 ou 6, que são os níveis mais altos, eles te dão 100 mil won a mais. Então, em vez de 900 mil won, tu vai ganhar 1 milhão de won por mês. Eu soube que quando a gente vai pela bolsa, não pode trabalhar enquanto faz a faculdade. É verdade? Não é que não possa trabalhar. Tem algumas regras. Tu só pode trabalhar 6 meses depois de ter chegado no país e não é qualquer trabalho que tu pode fazer. Tem um número máximo de horas que tu pode trabalhar por semana e não é qualquer... Não pode qualquer coisa, né? Normalmente é coisa tipo restaurante, ou café, ou loja de conveniência. Como calcular o GPA? Eu não sei. Eu não lembro como é que eu fiz, eu não lembro. Eu sei que essa é a parte que todo mundo tem mais dificuldade. A própria embaixada disse que não ajuda com isso porque notas e GPA é uma coisa muito particular de cada escola. Então, cada escola tem um sistema de notas diferente, eles vão calcular as coisas de maneira diferente. Tá meio perdido quanto é isso? Pergunta pra tua escola, pro teu colégio. Porque eu não lembro nem como é que eu fiz meu cálculo. Como funciona o ranking do colégio? O colégio dá uma nota de 0 a 100. O ranking, no caso, a gente não tem no Brasil. Até onde eu sei, a gente não tem isso. É uma coisa muito coreana, na real. Aqui na Coreia, nas escolas, sempre tem um ranking dos alunos. Além de tu receber tua nota, eles também postam um ranking de, tipo, a Isabela teve a melhor média, a Manuela teve a segunda, e daí tem, tipo, de 1 até, sei lá, digamos que tenha 200 alunos, de 1 até 200 vai ter a ordem dos alunos pela nota, entendeu? Então, aqui na Coreia tem isso. Então, seria isso. Mas a gente não tem isso no Brasil. Então, isso aqui, isso não vai precisar. Não vai precisar preencher. Quem já tem uma graduação no Brasil, pode aplicar para a bolsa de graduação? Não. Mas pode aplicar para a pós. As perguntas terminam aqui. Obrigada por assistir. Tchau! Boa sorte pra quem for tentar a bolsa. Não desistam. Deem o seu melhor. Tchau!